Música O terceiro encontro de corais de Guaxupé faz parte das festividades do Guaxupé Café Festival 2024. Neste domingo, 9 de junho se apresentaram os corais no Centro de Eventos Nabizayate, o Coral Jovem de Guaxupé, o Coral Madrigal Maestro Antônio Fraga, da cidade de Jaguariúna, o Coral Pinhalense, da cidade de Espírito Santo do Pinhal e o Coral Agnus Dei, da cidade Estância Balneária de Praia Grande. Música 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 Música